E aí galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Alan, sou o professor aqui do Estúdio Mapa e hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica rápida aí que vai otimizar o seu tempo na hora de inserir os nossos objetos e principalmente a hora de colocar ali, né, a nossa bonequinha, né, os nossos 10 centímetros ali das paredes, tá bom? Então essa é uma técnica que as pessoas não usam muito e ela não serve só pras portas, galera, serve pra todos os objetos, mas pras portas, principalmente na hora de colocar uma boneca, é uma coisa que eu uso sempre, que eu sempre falo pros meus alunos e quis compartilhar aqui pra vocês também. Então dá um like aí, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder os nossos conteúdos que a gente tá colocando aqui, beleza, galera? E se você quer saber sobre os nossos cursos de arquitetura, entre aí no nosso site www.estudiomapa.com.br e fica ligado quando é que a gente tá tendo novos cursos relacionados à arquitetura, não só de Arquicard, fechou? Então vamos logo ver como é que funciona essa técnica aí que as pessoas não usam pra otimizar o nosso tempo e deixar o nosso trabalho mais ágil, beleza? Então bora nessa! Então vamos começar, galera! Estamos aqui com a planta baixa do projetinho do meu curso de Arquicard, tá bom? E aqui nós temos uma portinha que eu vou deletá-la e colocar de novo pra você ver qual é a minha técnica de colocar a boneca dentro do Arquicard, tá bom? Então eu primeiramente tenho uma porta aqui, vou pegar essa porta, copiar os parâmetros dela com o meu conta-gotas, segurando a tecla Alt, e agora eu já estou com a porta aqui no gatilho pra ser usada, certo? E ela tá no meio! Então eu vou otimizar esse processo apertando a tecla G e aí ela já trocou pra quina que eu quero, então eu já posso colocar numa dessas duas quinas aqui. Qual que é a diferença dessas duas quinas? A única diferença que eu tenho é um solzinho. O que que esse solzinho serve? Esse solzinho é um parâmetro pra porta entender qual é a parte de dentro da porta e qual é a parte de fora da porta. Isso não corresponde aonde a folha vai abrir ou vai fechar, tá? O sol sempre fica pra fora do cômodo. Então como aqui na esquerda é área de serviço, o sol tem que ficar pra direita. Então eu venho até aqui, quando eu encontro com a quina, ele vai pra parede de baixo. Então eu aperto a tecla Tab e aí ele entende, né? Porque cada vez que eu aperto o Tab ele troca de uma parede pra outra. Essa quina tá certa, o sol tá certo, eu primeiramente coloco aqui, depois eu viro a porta pro lado certo. E aí chegando aqui, o que que você pode fazer? Você pode pegar a porta e você pode mover ela 10cm pra cima, que pode parecer rápido, mas eu venho te introduzir um método mais rápido ainda, tá? Tem pessoas que também gostam de pegar a linha guia, você bota uma linha guia aqui, aí você move a linha guia 10 pra cima, e aí sim você coloca a porta. Esse método é mais automático, mas você perde tempo criando a linha guia e tendo que movimentar ela pra cima. Então o método que eu vou trazer pra vocês, ele permite com que você não digite valores pra mudar as posições. Então o que me incomoda nesses dois métodos, é que nos dois eu tenho que colocar a linha guia e mover 10cm, eu tenho que digitar 10cm. E no outro eu tenho que mover a porta 10cm pra cima. E isso me incomoda porque eu tenho que digitar valores, eu acho que isso desacelera um pouco a minha velocidade, porque eu encontrei um método que é um pouquinho mais rápido que isso. Mas eu acho que nos meus anos de vida aí vai valer a pena, tá bom? Que é o quê? Então eu vou mostrar o meu método agora pra vocês. Então eu vou pegar a minha porta aqui de novo, vou colocar ela nessa quina aqui de novo, vou só apertar G e Tab, né? Que isso é normal, tinha que fazer de qualquer jeito. Clico aqui, jogo a folhinha pra cá. Agora eu vou clicar na porta e em vez de apertar Ctrl D, mover, selecionar 10 e Enter, que pode parecer rápido, eu vou fazer um atalho novo, que talvez você não conheça. Que é o quê? Eu vou segurar a tecla Shift. Segurei a tecla Shift. E agora eu vou apertar a setinha pra cima. Opa! Vou apertar de novo. Opa! Galerinha, cada vez que você segura a tecla Shift e aperta a setinha, o seu objeto se move exatamente 5 centímetros. Esse é o segredo, esse é o segredo. Então se você não sabia disso, pô, dá aquele likezão aí pra ajudar a gente, pro algoritmo aí do YouTube entender que tá gostando disso, pra te recomendar coisas semelhantes, tá bom? Não custa nada você se inscrever e ativar o sininho pra você estar sempre atento aos nossos vídeos, às nossas dicas, não é mesmo? E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente configura esses 5 centímetros, caso você queira mudar esses 5 centímetros, tá? Onde fica isso? Vou mostrar pra vocês. Fica aqui, gente. A gente vai em visualização, opções de grelha e plano de adição, e aqui grelha e fundo, escondidinho, tá? Então a gente vem aqui em grelha e fundo, vai abrir uma caixinha. Nessa caixinha eu tenho algumas opções, mas aqui embaixo eu tenho a minha grelha invisível empurrar. Eu tenho aqui um espaçamento de 5 centímetros. Então cada vez que você segura a tecla Shift e aperta a setinha, vai mover 5 centímetros, porque aqui tá 5 centímetros. Se você já quer que isso seja 10, já coloca 10. Ou, não, eu gosto de deixar 5, né? Se precisar de 10 eu aperto duas vezes. Mas você pode colocar a qualquer medida assim, isso vai valer pra todas as coisas que você segurar o Shift, gente. Então, por exemplo, eu vou colocar um móvel aqui agora, tá? Pronto, coloquei um vaso aqui. Se eu clico no meu vaso, seguro o Shift, setinha pra cima, vai movendo. Setinha pra direita, vai movendo, galera. Primeira, cada setinha que você aperta é 5 centímetros. A única coisinha que você não pode esquecer é de segurar o Shift e não soltar mais. Se você só aperta a setinha, ele vai movendo o Zoom do seu ArchiCard, que as pessoas também não sabem. Mas a setinha mexe o Zoom, tá? Então setinha mexe o Zoom, Shift mexe o objeto. E essa é a dica que eu queria trazer hoje pra você otimizar o seu mini processo de não só colocar as bonecas, mover a porta 10 centímetros, mas sim também de aprender esse novo método de mover as coisas com exatamente a distância de 5 centímetros pro sentido que você quiser, tá bom, galera? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessas pequenas dicas aqui que a gente tem trazido pro canal. Beleza? É nóis! Então, galera, vou ficando por aqui. A técnicazinha é simplesmente isso. Apertar o Shiftzinho pra sempre. Mexer nas setinhas do teclado. Quem diria, não é mesmo? E se você gostou, galera, dá aquela força aí pra gente. Desce aquele likezão maroto. Se inscreve aí no canal e ative o sininho pra você não perder os nossos próximos vídeos, tá? Um beijo gigante pra você que tá acompanhando a gente até o final. E eu vou ficando por aqui e vou deixar vocês com a musiquinha marota agora. Beleza? Valeu, falou, galera. É nóis! Tchau, 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 tchau.